Fala galera do canal LXGAMES, aqui quem fala com vocês é Leandro para a continuação do nosso detonado de The Last of Us parte 2 Lembrando que se não for inscrito nosso canal se inscreva, deixe seu like para nos ajudar porque essa sequência de detonados deu muito trabalho galera Então sem mais delongas para o nosso vídeo de platina, ok? É, estamos chegando perto, fica de olho em tudo, pode deixar Outra carta de super-herói Pergunta, se você pudesse ter um poder, qual seria? Hum, talvez invisibilidade Boa escolha, é para poder me espionar? É, é isso aí mesmo Vamos nessa Admito que errei Parece que sabe mesmo para onde está indo Fica com a estrela É isso Vamos lá. Alguma coisa que preste aí? Achei o mapa turístico velho. Oh, já é alguma coisa. Uau. É a quarentena? É. Fica de olho nos pontos altos. WLF. Intrusos serão mortos imediatamente. Que simpático. Pelo menos sabemos que estamos no lugar certo. Cadê todo mundo? Se deixaram esse aviso, deve ter uma entrada. Eram soldados da quarentena. Viu os uniformes da Fedra? Acha que foi obra da WLF? É, depois largaram eles aí. Pra servir de aviso. Isso é burra. Parece que tem uma caixa de burras na parede lá pra cima. Não, não, não... Não. Ah! Eu tô bem. Eu só quase morri. Cadê esses arrombados? Cadê? 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 Não, não. Não, não. Isso que é gerador. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.